Olá, tudo bem? Voltamos aqui então com a continuação da blusa do vídeo anterior, tá? Dessa vez nós vamos fazer a parte das cordinhas, as costuras e o capuz, que é essa aqui que está aqui prontinha. Nesta aula vocês vão aprender a concluir este trabalho. Eu espero que vocês gostem, compartilhe, se inscreva aqui no canal e deixe seu joinha aqui pra nós. Não esqueça, aqui embaixo nos comentários tem todos os nossos links das nossas redes sociais e também abaixo do vídeo tem o link que vai direto para o meu curso, se você tem interesse em aprender crochê. Um pouco mais que você já sabe, ou se você não sabe nada, também vai aprender, desde o zero. O material é o mesmo que eu já falei no vídeo anterior, mas se você não achou o vídeo anterior, aqui embaixo nos comentários, bem em cima, vou deixar o link pra vocês do vídeo 1, que é a primeira parte dessa blusa. Vamos para a aula! Nesse vídeo eu vou, eu fiz a blusa, o corpo da blusa, as mangas, já finalizei as mangas, tá? Tá prontinha. Nós vamos fazer o capuz, vou ensinar vocês o capuz, que isso vocês fazem se vocês quiserem, porque pode terminar sem. E também as cordinhas aqui do decote, acabamento do decote e as costuras da blusa. O capuz é só seguir o ponto fantasia da blusa. Por exemplo, vou só começar aqui, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Aqui, ó. Então, vocês têm a opção com capuz ou sem. Aqui é a parte aqui da gola. Então, aqui nessa pontinha aqui de cima, eu vou começar a fazer o ponto fantasia. Nesse primeiro ponto aqui. Deixa eu só introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto. Tá? Vamos fazer aqui. Tá? Agora, vamos fazer duas correntinhas. E vamos fazer... Pular dois pontos altos e aqui nesse terceiro, fazer aquele pontinho V. Duas correntinhas. E mais outro ponto no mesmo espaço. Duas correntinhas. Pulamos dois pontos, vamos aqui no terceiro. É o mesmo ponto da blusa, tá? Duas correntinhas. Pulamos dois pontos altos e vamos aqui no próximo. E vamos fazer outro ponto V. Duas correntinhas de intervalo. E vamos fazer outro ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui formou o ponto V, tá? Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. E vai ficando dessa forma. Toda a volta. Até, nós vamos fazer toda essa volta aqui, ó. Aqui é um pedaço da frente. Aqui já é a parte de trás. Chegando aqui, ó, no ombro, ó. Já começa a parte da frente também. E termina aqui. E assim, nós vamos fazendo carreiras de ida e volta. O mesmo ponto da blusa toda, tá? Então, aqui não tem segredo. E é só seguir reto. Até a altura do capuz que vocês queiram fazer. Depois que fizer toda essa carreira aqui, tá? Volta fazendo essa aqui. Depois, essa aqui de pontos abertos. Depois, carreiras de pontos fechados de novo. Depois, começa aqui de novo. E assim vai. Como a gente já fez todo esse ponto várias vezes na blusa, é o mesmo ponto, tá? Então, aqui é uma opção. Se vocês não queiram fazer o capuz, só faça pontos altos ou pontos baixos aqui em toda a volta do decote. Ok? Então, eu vou fazendo o capuz pra nós ver como vai ficar. Então, aqui eu comecei fazendo os pontos Vs. Toda a volta até chegar aqui no outro decote, ó. Terminei aqui o ponto V. Tá? Esse é o nosso capuz. Tá? Agora, aqui é aquele outra continuação do ponto fantasia que vai ser assim. Tá? Agora, voltando, é desta forma. Quatro correntinhas. Aqui, puxamos um ponto, outro. Esse ponto aqui é chamado de ponto puff. Não é o pipoca, tá? Tem gente que confunde com pipoca. Duas correntinhas. Duas correntinhas, laçamos a agulha e vamos novamente no mesmo espaço. Pra vocês entenderem essa blusa, vocês têm que pegar o vídeo anterior, tá? Que é o vídeo da blusa desde o início. Aqui vai ser só o capuz e o acabamento da blusa. As costuras. A montagem do trabalho. Tá? Aqui já fiz. Agora, vou laçar a agulha. Chegar aqui. E também, aqui no canal, tem o vídeo somente desse ponto, tá? Se você tá achando difícil fazer o ponto, vai lá no ponto. Aqui embaixo, sempre tem os links do ponto. Quando eu tenho ponto igual da blusa, eu coloco o link. E também, aqui nos comentários, tem o link da blusa toda. Duas correntinhas. Agora, tiro todo da agulha. Novamente, mais um pontinho puff. Está ficando assim. Então, agora, eu vou seguir toda a carreira com esse ponto. Terminei toda essa carreira do ponto fantasia. Desse ponto aqui. Agora, nós vamos subir com uma, duas, três, quatro. Laçamos a agulha aqui dentro desse espaço. Vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, entre um ponto e outro. Um ponto alto. Uma correntinha. Nesse espaço, outro ponto alto. Uma correntinha. E aqui, um ponto alto. No intervalo dos grupinhos, um ponto alto. E assim, toda a carreira. Tá? Agora, eu já fiz toda essa carreira de pontos abertos. Então, agora, nós vamos fazer... Três correntinhas. Aqui, onde tem uma correntinha no intervalo de um ponto alto e outro, vai um ponto alto. E agora, cada ponto alto, um ponto alto. E aqui, no intervalo, na correntinha também. Tá? Então, agora, a gente vai fazendo toda essa carreira em pontos altos, desta forma. Aqui, já finalizei toda a carreira de pontos altos. Então, agora, daqui em diante, vocês vão fazer essa carreira aqui, igual nós fizemos aqui. Depois, essa. Depois, essa. Depois, essa. Então, agora, aqui é só repetição até a altura do capuz que vocês queiram. Tá? Então, aqui é o tamanho que vocês preferirem, ok? Depois de pronto, eu digo qual é o tamanho que eu deixei a minha, meu capuz. Então, agora, eu vou continuando até o tamanho que eu achar necessário. E já voltamos para nós fazer o acabamento e fechar o capuz. Aqui, eu já fiz 26 cm de capuz, tá? Deu um, dois, três, quatro, cinco desenhos. Terminou com uma carreira de pontos altos. Então, agora, o que a gente vai fazer? Aqui é o lado direito do capuz. Então, eu quero que a costura fique para o lado de dentro. Então, eu vou pegar o lado de dentro aqui, ó. Que, no caso, seria o lado avesso. Tá? E vou... Aqui onde eu finalizei a última carreira, eu vou dobrar assim, ó. Tá? Pra costura ficar do lado de dentro. Essa costura que eu vou fazer. No caso, é só você fazer pelo lado avesso que vai dar certo. Agora, como eu terminei aqui, então, eu vou puxar a linha aqui por dentro desse primeiro pontinho. E agora, eu vou fechar toda essa parte aqui do capuz. Então, aqui é assim, ó. Pontinho com pontinho. Eu vou pegar essa argolinha aqui de dentro, não a de fora. Essa argolinha de dentro, com essa aqui de dentro. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pego essa aqui. Aqui, com essa aqui. E assim, eu vou fazendo ponto baixíssimo em toda a carreira. Ponto por ponto, até chegar lá no final. Você também pode costurar com agulha de tapeçaria, tá? E aqui, nós vamos fechar toda essa parte aqui de cima da... Da gola. Tá? Agora, eu vou terminar de fechar. Vocês já viram como é que eu vou fechar. Aqui vai ficar esse relevo pro lado de dentro. Aqui. E o lado de fora vai ficar assim. Mas, se vocês preferirem, costure com agulha, tá? A costura que vocês sempre fazem no crochê. Mas, pelo lado de dentro. A parte vai ficar pra dentro do capuz, tá? Eu vou fazendo aqui, já mostro pra vocês aonde ficou a costura. Vou terminando aqui e já volto. Tá ficando assim. Cheguei aqui no finalzinho, ó. No último pontinho. Terminei toda a carreira. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou puxar bem esse fio pra ficar bem travado. Depois, eu vou esconder a linha por dentro dos pontinhos. Aqui, ó. Puxar bem. Ficou bem travadinho aqui. Tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tá? Aqui... É o lado direito da blusa, tá? O lado direito da blusa. Porque... Pode ver, ó. Aqui é o lado de dentro do capuz. Então, eu costurei por dentro. E aqui ficou a parte de fora. Daí, eu terminei o capuz, a altura dele. Virei aqui, ó, o capuz. E costurei por dentro. Tá? Pra essa costurinha aqui, esse relevinho que vai ficar aqui, ó. Ficar por dentro. Mas, é uma costura bem bonita também, ó. Essa costura aqui vai ficar por dentro. E essa aqui... Deixa eu arrumar direitinho aqui. Vai ficar a costura de fora. Sem relevo. Com agulha de crochê. Agora, aqui... Tá? Aqui é o capuz. Aqui é o nosso decote. Aquela parte que a gente fez aqui na frente, ó. Aberta aqui na frente. Tá? É ruim de mostrar na câmera quando a peça já tá grande, né? Então, aqui é o nosso decote. Deixa eu arrumar aqui certinho. Gente, com as costas. Então, agora aqui... Nessa volta aqui do decote... Toda a volta aqui, ó... Do capuz. Eu vou fazer pontos baixos. Então, eu vou começar em qualquer lugar aqui. Agora, eu vou começar aqui mesmo, ó. Nessa parte aqui do... Do ombro. Deixa eu ver onde é que tá a parte do ombro. Aqui mesmo, na parte do ombro, eu vou começar o meu decote. Tá? Aqui, ó. Aqui está o meu ombro, já costurado. E aqui mesmo, nessa parte aqui, já vou começar o decote. Fazer... Vou começar o acabamento, fazer toda a volta em pontos baixos. Então, pontos baixos nós vamos fazer assim. Começa em qualquer lugar, tá? Eu escolhi aqui a parte do ombro. Aqui tem um fiozinho, já vou esconder ele junto, por isso que eu vou fazer aqui. Vou pegar a minha linha. E aqui, nesse pontinho aqui, vou introduzir a agulha. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou pegar esses dois fiozinhos e vou ir trazendo junto. Vou trazendo junto pra já arrematar eles. Eu vou segurar aqui, ó. Tá? Junto com a minha blusa. Agora, aqui onde é um ponto alto, ó. Aqui é um ponto alto, né? Só que nós vamos pegar ele de lado. Nós vamos fazer aqui dois pontos baixos aqui dentro. Sempre que for um ponto alto, vai dois pontos baixos. Aqui também é um ponto alto, vai dois pontos baixos. Lembram que aqui, nessa carreira aqui, é um ponto alto duplo. Então, aqui vai três. Senão, vai ficar encolhido se nós fizer a menos. Três pontos baixos. Aqui, onde é só um pontinho baixo e a correntinha, vai um ponto aqui. E assim por diante, tá? Chegamos aqui novamente. Eu vou fazer um ponto baixo. E aqui já escondi um bom tanto do fio. Agora, eu vou deixar essa pontinha sobrando aqui pra depois nós cortar. Agora, aqui... Dois pontos baixos. Faça esses pontos do lado direito da blusa, tá? Aqui, nessa parte aqui, é... Três pontos baixos. E aqui, um. Tá? E aqui, um. Aqui, já é dois, porque é um ponto alto. Só naquele ponto alto duplo que vai três. Que assim vai ficando bem parelinho, ó. Não tá encolhido e nem sobrando, ó. Agora, eu vou fazer toda a volta até chegar aqui e finalizar. Agora, que eu cheguei aqui nessa partezinha aqui, que a gente não fez no decote. No decote. Então, aqui, ó. Aqui é duas correntinhas, né? Então, aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos. Aqui, nessa correntinha, tem duas correntinhas. Vamos fazer dois pontos baixos aqui. Aqui, tem um ponto alto. Então, vai um ponto baixo. Aqui dentro, tem duas correntinhas. Dois pontos baixos. Aqui, um ponto alto. Um ponto baixo. Aqui, tem duas correntinhas. Um ponto baixo... Dois pontos baixos. Aqui, tem um ponto baixo. Vai outro ponto baixo. E aqui, duas correntinhas, vai dois pontos baixos. E assim por diante. Quando voltar para os pontos que estão assim, é daquela forma que eu expliquei pra vocês. Cheguei aqui no final, vou introduzir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e fazer um ponto baixíssimo. Aqui, duas correntinhas, puxo e corto o fio. Agora, vou puxar bem essa linha pra travar bem e não escapar. Depois, nós vamos esconder esse fiozinho. Então, a nossa, nosso decote aqui e a gola já foi feito o acabamento. Todo em ponto baixo, tá? Aqui também. Agora, eu vou explicar pra vocês como costurar. Nós vamos costurar ela toda no lado avesso. Já vou virar aqui. Ó, como é que nós vamos fazer. Vamos pegar aqui, ó, a parte da barra da blusa, a parte de baixo, tá? Vamos acertar ela. Bem certinho aqui as carreiras. Bem certinho aqui, ó. Aqui na parte da barra vai ser a única parte que nós vamos costurar com agulha de tapeçaria, tá? Igual fizemos no ombro. A mesma costura. Então, eu vou colocar aqui um marcador. Agora, daqui do marcador em diante, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui nesse pontinho com esse outro pontinho. Nós vamos fazer assim aqui os lados da blusa, tá? Vamos puxar a linha aqui por dentro. Tá, assim. Vou deixar a linha soltinha ali. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Tá, e aqui, nesse próximo pontinho, próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Eu vou mostrar melhor pra vocês. Eu fiz aqui três pontinhos, tá? Aqui nesse pontinho aqui, ó. Eu vou, três correntinhas eu fiz. Aqui nesse pontinho eu vou fazer um ponto baixíssimo. Passando assim. Tá? Carreira por carreira. Vamos deixar as carreiras bem certinhas. Vocês vão cuidando dessas carreiras fechadinhas, tem que dar certo, que o resto vai dar. Então, tem que ir fazendo e cuidando. Três correntinhas. Aqui e aqui. Sabe por que que eu tô costurando assim? Por dentro vai ficar parecendo um pouquinho essas três correntinhas, tá? Mas por fora, não. E como o ponto é vazado, fica melhor. Não fica aquela costura grosseira, parece, do lado, tá? Três correntinhas. Mas se você quer costurar com agulha, já tá acostumada também. Pode costurar. Só um jeito que eu tô fazendo que eu achei melhor. Três correntinhas. Agora, aqui eu vou aqui nesse ponto e aqui nesse outro. No caso, é a cada uma carreira. Tá? Aqui, ó. Essa carreira aqui, aqui eu vou fazer três correntinhas e já vou pegar aqui nesse pontinho com o outro do outro lado. Vou juntar essas carreirinhas aqui, ó. Três correntinhas. E aqui. E aqui. Ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo até a parte baixa aqui do braço e vou continuando na manga também. Só vou deixar a barra e os punhos pra ser costurado por dentro com agulha. Que vai ficar melhor, porque a barra é um ponto mais fechado, vai ficar melhor com agulha. Aqui, como é um ponto vazado, nós vamos fazer desta forma. Tá? Então, agora eu vou seguir costurando e já volto com a blusa toda costuradinha, fechadinha pra vocês. Tá? Vou fazendo toda essa volta e outro lado também. Então, faça um cordão de correntinhas, ó. Eu fiz um cordão de correntinhas bem simples, só correntinhas. Tá? O tamanho que vocês acharem necessário para a blusa de vocês. E daí, vão colocando assim, ó. Vou tirar aqui pra explicar pra vocês. Tá? Então, pega o cordão, coloca ele bem no meio aqui, ó. Tá? Introduz ele aqui, sai por aqui. Coloca agora aqui no próximo espacinho. E na mesma carreira que vocês colocaram, tem que colocar na outra, tá? Então, eu coloquei na carreira desse ponto. Agora, aqui. E agora, aqui. Agora, eu vou colocar nesse espaço. Agora, aqui nesse espaço. E agora, aqui nesse espaço é o último. Então, ficou assim. Então, aqui vocês podem também dar uma apertadinha a mais, se quiser fechar. Ou quiser deixar mais abertinha, daí é a critério de vocês. Tá? E assim finalizou a nossa blusa. Agora, eu vou colocar no manequim e vocês vão poder ver. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Criei essa blusa com muito carinho pra vocês. Sempre procurando trazer modelos novos aqui, coisas diferentes. Acompanhe o nosso canal. Aulas todas as semanas, trabalhos todas as semanas. Inclusive, de vez em quando, estou colocando live. Um beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!